E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambite, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, eu vou fazer um negocinho diferente. Eu acho que eu nunca fiz isso na conta de algum inscrito. Mas eu vou usar o valor do bônus tudo em 0,5% para tentar ganhar algo. Vamos ver se ganha. Tipo, a gente está depositando 100 dólares na conta dele, correto? Correto. A gente vai gastar esses 40 dólares para buscar alguma coisa de 100. Só que tudo na estratégia do 0,5%. A gente vai buscar uma M4A1S Golden Coie de 100 dólares com 1 dólar. A gente tem 40 tiros de 1 dólar. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 25. Pegou! É disso que eu estou falando, irmão. Pronto. A gente gastou 35 dólares de bônus. E ganhamos uma M4A1S Golden Coie para ele aqui já. Aí, ó. Toma. Se não está disponível, a gente pode pegar qualquer uma dessas skins. Qual que você quer, outra? Qual skin tu quer? Tem Alpes Imóveis? A K Bloodsport? Eu acho que faca tu não vai querer porque tu já tem faca mais top que essas, né? Ó, essa MAC 10 está do caralho também, viu? Se tu quiser essa daqui... Deixa eu ver se tu tem MAC. É, tu tem uma Vulcan, tu tem uma bomba de combustível. Deixa eu ver a MAC. Agora, meu caralho. Essa MAC vale, irmão. Tipo, não valeria se tu não tivesse uma K top. Mas como tu tem essa MAC aqui, confia. Essa é... Filé. Agora, tem 120 dólares aqui na conta dele. E a gente já profitou. Então, agora é só aumentar o lucro. O que a gente vai fazer? A gente vai esquipar uns réis e vamos dar, olha. Naquele jeitão. Não pode vir a ump. Veio duas ump. A gente pula. Não pode vir a ump. Nossa, veio logo duas ump. Não pode vir a ump. Veio duas ump. Veio duas ump. Caralho, está vindo sempre de Double Green, ó. Sempre de Double Green. Agora não foi Double Green, mas veio duas também. A cada 10 caixa está pagando duas vezes com 13%. Agora não pagou nenhuma, perfeito. Agora a gente vem aqui e só aumenta o lucro dele. Como assim, Saulão? A gente depositou 100, ele já ganhou 100. A gente vem aqui na caixa Covert, abre cinco caixas Covert para ele. E o que vier é 100% lucro. Veio um total de 61 dólares. Ou seja, ele estava saindo com 100, agora está saindo com 160 dólares. Sem nenhuma dor de cabeça. Só aumentando o lucro. Pronto, pronto. Fiz ele, ó. Toma. E toma. E já era, velho. Já era. Safe do safe. Essas Covert são muito abalo. Mano, se você for pensar que 60 dólares vira 84, quantos dólares que a gente precisa para virar 100? 72 dólares. Usando o cupom sonho, vira 100. Se você pensar que gastou 72 e voltou 60, 62, é legal pra caralho, porque o lucro já estava aqui. É melhor do que arriscar e perder. Pegou a visão? É melhor do que arriscar e perder. Ó, chegou aqui a Mac. Ela veio nova de fábrica e eu quero mostrar essa Mac de ouro. Olha o nome dela. Olha que nome forte. Mac 10 barra de ouro. Eu quero mostrar essa Mac 10 pra vocês lá dentro do CS2. Aceitar aqui, ó. Coisa linda. Coisa linda. Coisa maravilhosa. E só aceita tudo, ó. Lucro. É bolso. Pronto, pronto, pronto. E ó, ele tá abrindo caixa na Valve lá pra tentar ganhar alguma parada. Ao mesmo tempo que nós tá aqui no conteudinho, ele tá abrindo caixa na Valve, ó. Tomara que venha a faca. Imagina, eu dou um F5 aqui, pum. Caralho, tu ganhou essa faca agora abrindo caixa ou outra? E a carambite autotrônica? Caralho, tu ganhou essas duas facas abrindo caixa na Valve? Tu é muito cagão, mané. Muito. Parabéns, meu querido. De verdade, meu. Caralho, que good, que good, que good. E ainda sobrou 12 dólares aqui. Vamos dar o tiro final. 60 dólares. Uma Glock Gamma Doppler. 13% Opa! Tá lá! Uhul! Então, mano, a gente depositou 100 dólares pra ele. E tiramos no total mais de 220. Mas é linda. Tá lá, velho. Nice demais. Agora vai vir a Glock Gamma Doppler. Imagina vem de... O cara manda errado, manda uma Emerald. Tá maluco! Guys, agora eu quero mostrar pra vocês essa Mac 10 que vale 475 reais dentro do CS2. Enquanto não chega a Glock Gamma Doppler, a gente vai abrir aqui o CS2. E agora até eu tô com medo, porque eu falei, pô, confia, confia. Se tiver feio, eu tô fudido. Mas eu tô confiando que não vai tá feio, não. Confiando que vai tá bonito. Mac 10, barra de ouro. Forte. 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 Forte demais! Olha só que coisa linda. É literalmente uma barra de ouro, velho. É literalmente uma barra de ouro. Olha só que insana. Imagina um craftzinho aqui nela, sei lá, pegar um... Eu não sei se vai ficar legal colocar adesivo dourado nela, porque vai ficar dourado com dourado. Não sei. Pode ser que fique. Mas fazer um craftzinho aqui nela fica mais insana ainda. Eu achei insana demais essa Mac, velho. Veio no novo modelo da Mac 10. É, veio no novo modelo da Mac 10 aí, ó. Mas eu acho que todas as Mac 10 vão ficar nesse novo modelo. Não vai ter nenhuma no modelo antigo, não. Pô, mas na moral mesmo agora, até eu vou atrás de uma dessa, viu? Achei insana demais. Ela é da coleção Anciente, cala. Então, se porventura a Anciente acabar saindo da campanha ativa, é mais um agravante na valorização dessa skin. Sempre bom ter umas skinzinhas assim, caras, dessas coleções. Porque se sai da campanha ativa, bum, o preço sobe automaticamente. E vamos ver se chegou a Glock dele também, a Glock Gamadopla. É, ainda não chegou não. Mas vai chegar aqui ainda a M4 Bullet Rain e a Glock Gamadopla de 60 fucking dólares. Pô, no final das contas deu bom demais, hein? Opa, eu acho que agora chegou. Chegou a Glock Gamadopla, ela veio Factory New. Então, mano, a gente depositou 100 dólares na conta dele. Pegamos essa Glock Gamadopla de 300 conto. Pegamos essa Glock Rainha do Chumbo de 30 conto. Essa USP Traíra de 64. Essa 5-7 de 134. Essa AUG foi também? Essa AUG foi e veio com adesivo da Team Kinguin. Ai, 10 mil adesivo já vale o valor da skin praticamente, né? E principalmente pegamos a MAC 10 barra de ouro. Então, mano, no final das contas o Profitezinho foi lindo e ainda falta a M4 Bullet Rain chegar. Bom, Otá, parabéns aí, meu lindo. CS Egonete, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Ganhamos uma MAC 10 aí. E na hora que eu bati o olho, eu falei, pô, deve estar bonita. E na hora que eu olhei no CS2, realmente, lindíssima. Eu acho que essa MAC 10 tem uma tendência de valorização boa. Deixa só eu dar uma olhadinha em uma coisa. O quanto essa MAC 10 já subiu de preço? Olha, essa MAC 10 em março, antes de lançar o beta do CS2, custava 200 reais. Lançou o beta, foi pra 300. Agora tá no AUG, foi vendida uma por 775 esses dias, ó. Dia 29 de agosto. Tem uma tendênciazinha de valorização essa MAC, tá? Tem uma tendênciazinha de valorização legal essa MAC. Então, guys, é isso. CS Egonete, cupom sonho. 40% de bônus no seu, no meu, no nosso depósito. Chama! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho